O Luva de Pedreiro é sem dúvidas um fenômeno da internet, ele tem mais de 14 milhões de seguidores, só que ontem ele apareceu revoltado no seu Instagram, ele abriu um vídeo ao vivo e falou tudo que tinha vontade, confiram só alguns trechos. Tô puto, tô puto galera hoje, pô. Você é louco, nunca fiz live aqui, mas agora eu tô puto pra caralho. Tá ligado? Tô com saco cheio parceiro, tô com saco cheio já dessa pô. Tá ligado? Pô. Fica gastando com a cara, pô. Tá ligado? Pô. Pô, quem conquiste essa pô foi sozinho aí, deu, tá ligado? Oxi. Não, parceiro, eu tô puro certo, parceiro, eu tô puro certo, tá ligado? Pô, estourar nessa pôr aí, mano, falar a verdade. Tá ligado? Tô puro pra caralho, pra falar a verdade, mano. Pô, minha família é meus fãs, tá ligado? Meu seguidor quer minha família aí, parceiro. Solta, tá ligado? E o resto é o resto, parceiro. Tá ligado? Pode gravar essa tela aí. Meus seguidores querem minha família, tá ligado? Minha família e Deus. O resto, foda, mano. Não, tô certo, eu tô errado, minha tropa. Pô, os caras ficam tirando onda com a cara do cara, pô. O que eu fiquei foi sozinho, Deus é parada, mano. E meus fãs aí, graças a Deus. Pô, os caras vêm montar em cima do cara, pensa que o cara é mané, parceiro. Tenho fé em Deus, meus seguidores aí, que eu amo todos aí. E receba, graças a Deus, pai. Eu tô puro meus seguidores, que meus seguidores falam aí comigo aí. Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Eu tô santo, tá ligado? Pô, mas porque eu desabafar, mano. Nessa pô, eu tô saco cheio já. Quem manda adeus é meus seguidores, parceiro, tá ligado? Meus seguidores aí, que eu boto muito a fé. E Deus, Jesus Cristo, o resto é o resto. Um abração pra vocês aí. Esses dias aí eu não posto vídeo, não. Esses dias, eu fico uns tempos aí. Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu esfriar a cabeça aí, pô. Fico enchendo o saco do cara, mano. Pô. Segui essa pôr sozinho, Deus e meus fãs, mano. Foda o resto. Bom, e até o momento, ninguém sabe o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Ninguém descobriu o porquê que ele se revoltou tanto. O fato é que ele anunciou até mesmo uma pausa nos vídeos. Bom, mas não precisa ser nenhum adivinha pra ver que o Luva de Pedreiro está se referindo ao seu empresário. A todo momento ele cita ali, eu consegui tudo sozinho, foi eu e Deus. E o que boa parte do público reparou é que pessoas com o mesmo número de seguidores do Luva de Pedreiro hoje vivem uma vida de luxo. Tem carrões, tem mansões. E o Luva aí, como vocês viram nessa live, não tem nenhuma parede pintada, né? Ele ainda mora em uma casa muito humilde. E aí muitas pessoas acreditam que o Luva de Pedreiro está revoltado por conta dessa situação. Ele já é um cara milionário, só que o empresário não deixaria ele mostrar isso. Bom, e aí das duas às uma. Ou o Luva de Pedreiro realmente não tem dinheiro, o empresário está tomando tudo ali, e eu não gosto de julgar pessoas sem conhecer, eu acho realmente que isso não está acontecendo. Ou a outra opção, né? O Luva de Pedreiro tem dinheiro, está com a grana cheia, está com a conta estourando ali, mas o empresário determina que ele não mostre isso, porque o personagem pobre vende mais, né? Então assim, é bem evidente que a revolta do Luva de Pedreiro é contra o empresário Alan Jesus. Agora, eu não quero aqui culpar o empresário, e nem acho que isso deve acontecer por parte do público, porque nós não sabemos a realidade. O próprio Luva de Pedreiro já defendeu o empresário diversas vezes, mesmo o público criticando muito ele. E então pode ser que essa revolta não tenha nada a ver com o empresário. Mas parece que é, né, velho? Tudo indica que sim, ele fala ali como se fosse realmente do empresário. Bom, o que tem que ser analisado é realmente essa questão do Luva de Pedreiro ainda levar uma vida muito humilde, porque o público já não compra mais essa história. Ou o Luva de Pedreiro está sendo roubado, ou ele tem dinheiro e está escondendo do público. Das duas às uma. Então assim, eu dou até uma dica aqui para o empresário do Luva de Pedreiro, se ele tem esse dinheiro, se ele tem a grana que ele deveria ter mesmo, comece a mostrar. Porque não é normal que uma pessoa com 15 milhões de seguidores ainda viva uma vida extremamente humilde, ele já era para estar muito rico. E então assim, se o empresário do Luva de Pedreiro não quer mais receber ataques, ele tem então que mostrar que o Luva de Pedreiro está bem, né? Porque não tem como a gente ver um garoto aí que está estourado na mídia, já apareceu na televisão em tudo quanto é lugar, e ainda está com uma vida de pobre. É claro que o público começa a especular que o empresário está fazendo besteira com o dinheiro dele, né? Vamos falar a verdade. Com a grana que o Luva de Pedreiro já tem, um jovem de 20 anos, como que ele não apareceu ainda com o carro, por exemplo? É surreal, né? Bom pessoal, no mais, assim que tivermos informações concretas do que aconteceu com o Luva de Pedreiro, do porquê ele está revoltado, eu volto aqui e mostro para vocês. Toda e qualquer informação eu trago aqui, então continuem ligados na nossa página. Até a próxima e tchau!